Outro dia eu gravei um vídeo sobre o mandiopã, que ele voltou. Você não conhece, você não viu? Vou deixar o carro aí em cima, dá uma olhada, é bem legal. Então, eu prometi naquele vídeo que eu ia comprar o mandiopã e ia fazer pra vocês saberem como é. Comprei. Vem comigo, vamos lá pra cozinha. Já deixou seu like? Ajuda aí, gente! Olha só, a caixinha é essa daqui. Eu tô até colocando perto das bebidas aqui, porque vai muito bem junto, viu? Dentro é assim, ó. Tá vendo? Parece uma batatinha, uma coisa diferentona. E vai ver como é que vai ficar, gente. Delícia! Delícia! Desculpa a imagem escura, mas é, né? Minha cozinha é assim. Primeira coisa, você tem que pôr numa frigideira com óleo bem quente. Então, olha só. Quando o óleo estiver bem quente, você coloca, ele vai fazer puff. E é muito rápido. Vamos colocar ali pra ver. Ó, não falei que fazia puff? Pronto! Já pode tirar. Daí, esse aqui não tem gosto de nada. Então, o que você pode fazer? Colocar um temperinho ao seu gosto. Então, eu comprei esse aqui, que é muito anos 80. Fudor. Vamos colocar e ver se ficou bom. E daí, eu vou chamar meu marido pra ver se ele gosta. Vamos ver. Ué, agora você vai experimentar e ver se você gosta. De 0 a 10, quanto? Tá bom, gostoso. De 0 a 10? 9,5. Faltar um tiquinho de sal. Ah, gente! E se aconselha? Aconselho. Comprem! Bem bom! Beijão! Tchau!